E aí galera, Mane aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft Sobrevivência no PC E galera, como sempre, se vocês estão curtindo a série, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo que ajuda muito E também se inscreva no canal se você não for inscrito e já aproveita e compartilha com seus amigos Porque eu garanto, cara, eu dou a minha palavra que eles vão curtir muito essa série Bem como o canal geral, né? Assim que você também curte, beleza? Bora lá então, né galera? Se você é nosso tipo de vídeo anterior, confira aqui a playlist dessa série, tá? Pra você saber como foi que nós fizemos tudo isso daqui, se você for novo, né? Porque se você for antigão, se você for dos meus caras antigão aqui do canal, você sabe muito bem tudo que aconteceu até aqui Como foi que a gente chegou até aqui? Enfim, vamos lá Galera, no episódio anterior, nós fizemos uma parte lá da cozinha, né? Da nossa nova mansão moderna, secreta E neste episódio aqui, eu vou continuar uma coisa que eu fiz no episódio retrasado, tá? Ok? Que era a parte das minas E foi basicamente o que, galera? Nós interligamos, né? Duas que nós tínhamos feito É, mina... Eu não sei se eu chamo de mina Ou se eu vou... Ou se eu chamo de... Túnel, velho Mas eu acho que é... É, mina e túnel, né? Deixa eu ver se tem um carrinho por aqui Para facilitar a nossa locomoção Beleza, tem bastante, tem dois Vamos lá Bom, estamos chegando já Eu quero parar por aqui Para aí Olha só É... Nós fizemos essa parte aqui, né? Olha só, tá ficando show, cara Tô dizendo que tá crescendo Logo, logo Teremos Mina aqui Praticamente tudo, né, cara? Essa parte aqui ficou um pouquinho Ficou um pouquinho estranha, cara Eu não gostei dessa parte aqui Eu acho que eu vou dar uma reformada Deixa eu ver... Porque pra lá Nós temos a entrada Né? Do... Do Castelo e Turmais Pra cá... Pra lá é uma saída Aqui temos a descida Tá, eu vou tirar isso aqui Até aqui, ó Faz mais sentido Beleza e beleza E não vai atrapalhar aqui, né? Não vai... Me enroscar a sua cabeça aqui, né, cara? Quando você fizer o download do mapa Bom Ok O que que eu quero fazer Neste episódio aqui? Vamos fazer mais uma destas Daqui Porém Será lá pra nossa casa, galera Exatamente Isso Lá na casa onde nós estávamos Naquela parte lá Eu vou fazer... É, terá que ser na sala de baús, galera Vai ser bem fundo Inclusive Velho Caraca, velho Tem que ver aqui Vamos calcular os blocos, tá? Vamos Ver aqui Nas coordenadas Qual que é a camada Que fica aquela ali E qual que é a camada Lá da sala de baús Tá? Pra gente fazer uma coisa Certinho, né? Pra não ficar Tipo isso daqui, ó Se bem que fizer isso daí Ia ficar legal também, né? Peraí, vamos ver Aqui na camada 63 E aqui 60 Tá? 60 e 63 Vamos lá ver Na sala de baús agora Muito bem Cai para Não Mentira 63, velho Eu não acredito Na coisa dessas Estamos na camada 63 aqui também Tá? Então Lá terá que ter Uma descida Entendi Já sei Como que eu vou fazer Bom, vamos Ver agora É... Aqui Menos 46 Menos 45 Tá? Menos 45 Mais ou menos Eu acho que eu vou ter Que remover Isso daqui, galera Ó, vamos remover Isso daqui Porque o túnel Vai vir Desse lado aqui É... Show Caraca, velho Vai ficar muito bonito Vai ficar incrível Nunca... Cara, eu nunca tinha imaginado Isso daqui Que eu fosse fazer Esses túneis Foi... Caraca, eu nem sei como Como foi Quando foi que eu tive essa ideia Mas enfim Isso não é relevante agora O que importa É a gente Fazer isso logo, cara Porque eu tô muito ansioso Pra ver o resultado final Bom, eu vou tirar aqui Mais ou menos Uns 5 blocos Pra lá a mais Aí depois vamos Ver novamente as coordenadas Pra gente Ir lá no túnel E cavar certinho Né, cara? Pra gente Cair Aqui Pera aí Não precisa ser tão alto Também, né? Deixa eu colocar ali Senão os porcos Vão cair aqui pra baixo E as vacas também Tá, então Ali a gente deixa Daquele jeito mesmo Aqui também Bora lá Vou fazer isso rapidão Já volto Muito bem, galera Olha só como ficou Deixa eu fazer mais iluminação Por aqui Deixa eu fazer mais alto Aqui Também ali Beleza Qual que é Menos 38 E 8 A gente vai fazer de 3 blocos 1, 2, 3, 4, 5 Acho que 5 vai ser Vai ser Muito 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 Trabalhoso Né, cara? Vai ser uma tortura Aqui Então vamos fazer De 3 blocos Tá legal? Então 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 Eu vou fazer Eu acho que Nesses 3 Aqui 1, 2 e 3 Eu vou Pegar bem o do Meio aqui Que é Menos 40 Tá legal? Eu acho que a gente Não precisa ir lá Na mina, cara Porque Eu tenho quase certeza Que vai dar certinho Mas vamos Ir lá ver Mesmo assim Então Menos 40 Nós estamos em Menos 40 e 63 Bora Lá ver Na Mina Vamos lá A galera De aproveitar também E falar pra vocês Criei Ontem Um canal secundário Que tá aqui na box Na página inicial do canal Tá? Onde eu vou postar Resident Evil 4 Vivo 5 Já tá assinando Se você quiser assistir Vai lá, beleza? Tá aqui na descrição O link também Do canal secundário É nos primeiros links Aqui na descrição Vamos ver aqui Menos 40 Opa É pra cá Menos 40 Exatamente Aqui galera Então Nós podemos Quebrar aqui já Aqui tá Retinho lá Vai sair lá Na nossa Mansão De A nossa mansão É a parte subterrânea Só que nós temos que descer Para Não, já tá em 63 Caraca Menos 40 Vai ser retinho Aqui ó Cara Incrível É porque a nossa casa Tá bem alta Então vai dar certinho Aqui Eu precisava que fosse 63 Descendo aqueles degraus Mas não cara É aqui mesmo Beleza Podemos ir daqui Pra lá Que a gente vai sair certinho Onde a gente mediu lá Na sala De baús Eu vou fazer assim Eu vou quebrar esses dois Do meio Só pra gente Chegar lá de uma vez Cara Eu tô muito ansioso Deixa eu colocar as tochas Deixa eu colocar as tochas aqui Pra facilitar a vida Vamos lá então Bora Lá rapidão Boa galera Já cheguei E olha Aí velho Certinho Show De bola Tá Ah Detalhe Não será essa altura Será assim Três blocos Beleza Agora eu vou quebrar Esses outros dois Aqui né Pra gente fechar Esta Esta mina aqui De Com três blocos Três por três Beleza Então isso aqui vai dar um trabalheu Mas é isso aí né Tamo junto Bora lá Rapidão Já volto Muito bem Túnel Pronto galera Concluído Agora nós precisamos fazer Esses detalhes aqui né Esses detalhes aqui Que a gente fez aqui Aqui Pra ficar bonitaço Igual tá aqui né Muito bem Eu vou começar removendo Essas tochas daqui E colocando aqui na parede Eu acho que eu deveria colocar Tio de pedra também velho Tio de pedra É Nessa parte de baixo Aqui da mina né Ela ficaria bem mais bonita Bom vou jogar então Este Este pedregulho Lá na fornalha Aí Ele vai virar pedra A gente faz jogo de pedra Pra colocar ali né Boa Então Deixa eu pegar isso daqui Caraca velho De onde tem tanta Ah tá Das vacas Tá certo Opa Aqui tem ó Prontinho já Alguns Show Deixa eu ver se eu tenho pedra ali Qualquer coisa a gente usa A picareta né De toque suave Pra pegar mais Ok Tudo guardado ali Isso daqui eu não vou ocupar Opa Boa Maravilha Tá ok Deixa eu fazer aqui Mais tiro de pedra então Já que tem bastante Boa Vou guardar as coisas Que eu não vou estar utilizando Isso daqui eu vou Beleza Eu vou utilizar A picareta de toque suave Aí nós tiramos Esta Pedra aqui ó Intacta Eu só preciso Aí ó Boa Bora lá Muito bem galera Vamos lá Já tá pronto E olha só Deu 64 blocos Certinho Cara Que show Maravilha Eu já vou fazer a iluminação Pra esse lado aqui Pra gente deixar Essa parte do meio aqui limpa Porque eu vou passar É Tábuas De Carvalho Tá Porque pra gente colocar o trilho Por cima Vai ficar bem mais bonito Deixa eu iluminar aqui então Aqui e aqui Acho que só vai precisar de iluminação Deste lado Deste lado né Num dos lados só Não vai ser necessário nos dois Então tá Ótimo Beleza Muito bem Concluído Vou pegar agora As tábuas A gente vai precisar de um pack também Ou seja Vai faltar aqui Deixa eu pegar a picareta anterior de novo É a eficiência 5 Boa Vamos colocar aqui então Ah Pera aí Olha só essa parede ali ó Eu vou deixar somente pedra O resto vai ficar igual Deixa eu pegar aqui Boa Em cima também Vamos aproveitar e mudar Aí Show Beleza Eu vou fazer assim ó Vou colocar pra cá também ó Inclusive pra cá ó Aí Só pra Só pra fazer um detalhe né Uma graça Digamos assim Boa Vamos passar tudo com As tábuas de carvalho Certo Preciso de mais tábuas Acho que era só 15 né galera Eram 15 né Se eu não me engano eram 15 Tá Eu vou aproveitar e vou passar também É Já vou ir colocando o ferro O ferro Os trilhos de ferro A gente vai precisar um pouco mais de um pack Por causa daquela curva lá na frente Aliás A gente vai gastar menos Porque a gente precisa colocar o trilho elétrico também né Eu vou fazer os blocos de redstone Pra ficar mais bonito Depois vamos Ops Depois vamos colocar a grama Por aqui também né Fala sério 1, 2, 3, 4 Caraca velho 15 certinho E sorte Boa E aqui Legal Deixa eu ver se eu consigo fazer Tem que deixar o tempo aqui? Não tem Queria fazer já o bloco de redstone Mas acho que a gente vai ter que voltar lá Lá no início Espera aí Deixa eu mudar isto aqui Boa Beleza Já vou fazer os trilhos elétricos 19 Tá Eu acho que isso daí já é o suficiente 31 Vamos fazer Tentar fazer mais ou menos a mesma quantidade né De blocos de redstone Eu vou precisar de bem mais redstone Beleza Beleza Consegui fazer somente 13 blocos Mas eu acho que isso já será o suficiente Galera Vamos Ir colocando aqui então Até lá Vou fazer isso O mais rápido possível Pra gente Ver logo né Como vai ficar Boa 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 E olha só Nem utilizei os 13 blocos de redstone Ficou muito bom Tá ok Partindo agora Para a outra parte Que é A Das Lacunas aqui Dos pilares que irão segurar Né Entre aspas Essa parte de pedra né Então beleza Por exemplo Eu começo colocando Aqui ó A gente quebra tudo Aqui em cima também E agora aqui E colocamos Tábuas de carvalho E agora A cerca Tá Desse jeito então Eu vou deixar um espaço Um intervalo de Eu não vou contar que intervalo A gente não vai colocar muitas vezes aqui não tá Não vai ser nada exagerado Então não precisa contar Ó Não precisa ser tipo É Simétrico Tá legal Vai deixar um dos Quantos blocos você achar Que for necessário Caso você esteja fazendo a mesma coisa né O link de download do mapa Tá aqui na descrição Você pode baixar É Eu irei atualizar O download né Do mapa Daqui uns 15 episódios Por aí Então vai ser quase lá no episódio 200 Que eu irei deixar o O Novo link de download do mapa atualizado Tá legal E muito bem galera Terminado aqui também Esse aqui não fica legal Olha só como ficou Eu pensei em colocar isso daqui ó Por aqui também Será que ficaria legal? Cara eu acho que ficaria Ficaria bem apertado né Mas ficaria show Olha só Mais ou menos assim Não mas eu acho que vai ficar muito apertado galera Vai ficar ruim Então eu vou deixar aberto assim mesmo Boa Tá ótimo assim velho Vamos fazer um teste aqui Um teste drive Literalmente Bora Não quero esses blocos Caraca velho Os vitro ficaram com eles Peguei vários aqui Eu vou voltar Boa Realmente galera Show de bola Vamos Voltar pra lá Sai Aqui ó Bora lá Yeah É É Tá perfeito Deixa eu dar uma olhadinha por aqui ó Pra ver Se a gente precisa Procurar mais alguma coisa Eu acho que não né galera Tá Ok E olha velho Muito legal Curti demais fazer Esse túnel aqui A gente vai ter que fazer mais ainda Vamos fazer um outro Um outro Mais ou menos Na metade Pra esquerda lá Saindo próximo da árvore Dos papagais É Vai ficar Insano A gente vai fazer Tipo vários túneis Como se fosse um mega formigueiro Esse daqui Vai ficar Incrível Beleza E com isso galera Eu vou ficando por aqui então Muito obrigado por ter assistido Espero ter curtido mais esse episódio Não se esqueça de deixar seu like Se inscreve aí no canal Se você não for inscrito E compartilhar com seus amigos Tenho certeza que eles curtirão Como eu falei no início Ah detalhe Nós assinamos O último livro Então Eu terei Que Fazer Um novo Vamos fazer isso agora Antes que eu me esqueça Então eu vou pegar um livro aqui Uma apena E uma bolsa de tinta Ah Aqui Era para estar aqui Onde é que foram paradas as bolsas de tinta Será que vou ter que pescar uma velho? É Eu vou ter que pescar Cara Não vi Eu pelo menos não vi nem uma bolsa de tinta ali Vamos lá pescar então Só que vamos pescar de dia né Sério Alguém consegue me explicar O porquê que spawna porco aqui dentro Cara Estou indo com as vacas Eu não consigo entender isso Como é que tem porco ali Se está cercado Fechado E só tem vacas dentro Aparece porco do nada Eu não entendo isso Enfim Vamos procurar aqui Ali ó Já tem uma Boa Caraca velho Resistente Boa Agora vai você aí ó Vem pra mim Boa Vou pegar bastante já Pro futuro A gente não precisa fazer isso aqui de novo Oh Não precisa fazer isso aqui de novo Boa Tá Tá bom assim Já vamos conseguir fazer o nosso livro Yeah Boa Ah Agora que eu fui lembrar Pera aí Eu não posso finalizar o vídeo A mina não está pronta Cara Caraca velho Que vergonha Eu finalizei o vídeo lá atrás Mas eu continuo fazendo aqui A gente esqueceu de colocar a grama Lá dentro Vixe Eu vou ter que ir lá Colocar a grama E depois finalizar o vídeo de verdade Eu vou aproveitar Vou pegar umas aqui ó Deixa eu ver onde é que eu vou tirar Vou tirar dali ó Olha aí Maravilha Eu acho que Vou pegar mais ou menos umas 20 Vou ter que ir na farm Pra fazer a tesoura também Cara Valeu 12 Beleza Já consegui aqui 21 21 blocos de grama E 21 gramas Né Relva Então vamos colocar lá embaixo Tudo isso daí Vai ficar bem mais bonita Nossa Nossa mina aqui Deixa eu ver Vou começar colocando por aqui já ó Por que não Deixa eu pegar esse daqui E outro aqui Aí ó Show E agora por aqui Foram quantos? Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete E dezoito Tá legal Opa Ali foi uma mais Que eu não contei Aqui 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 Agora aqui E aqui Beleza Feito Ah Agora sim Né Boa Agora ficou show Cara Ficou perfeito Valeu galera E Falou Então Até mais Tchau 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 Tchau